e fala galera do youtube e tudo beleza com vocês tô aí com essa tv 50 polegadas da philips modelo 50 pug 6102 barra 78 philips né só teve que foi feita a substituição das bar dela coloquei um barramento novo aí como vocês viram na descrição eu vou estar mostrando para vocês como baixar a tensão dessa tv né vamos tá arrancando as resistências ali no aterramento dos leds e vamos tá baixando essa tensão para ela não tá dando retorno né se as tv aí costumam dar alteração e na voltagem acaba queimando as barras de led mesmo novo né então a gente vai tá trocando tirando no caso essa resistência aí eu vou tá mostrando para vocês na prática aí fica no vídeo com nós mais aí que vocês já vão pegar esse macete beleza uma dica rápida aí para galera tá aí vou tá virando a placa agora e vamos tá tá mostrando para vocês certinho como é que vai ser o procedimento e eu já fiz as medições aqui tá dando 31.5 volts vamos ver se mais baixo um pouco mais essa voltagem beleza galera bora bora tá aí virei a placa agora a gente vai tá arrancando os resistores né para poder tá abaixando a atenção a gente vai tá arrancando o resistor desse desses bancos de resistores aqui ó no aterramento do já dos borne da saída dos led ali a gente vai tá arrancando esse r8145 8146 e o r8148 vou deixar elas de ladinho aqui que se às vezes alguém querer um dia tá mexendo se querer colocar elas de volta vai tá aqui e vamos tá tirando aqui aí foi tirada 8147 r8147 8148 desse lado e aqui desse lado 8146 e aí e aí e aí e aí e aí então tá aí galera foi retirada as resistências vamos fazer essa medição aí para ver que que se ela baixou a atenção desses led ver para qual tensão ela caiu beleza então tá aí galera já virei a placa coloquei ela no lugar instalei ela certinho então vou tá ligando ela aí para fazer ligar a tv para nós fazer as medição para ver se baixou certinho essa atenção liguei a tv tá aqui foi para 29.3 29.3 beleza galera é isso aí que a gente queria baixou espero que que possa estar ajudando vocês aí se você gostou do vídeo curte se inscreve no canal que eu vou estar trazendo mais conteúdo desse aí beleza valeu galera Obrigado.